Minha história na vaquejada, oferecimento Nilo Apolo Fred, o campeão do Aras Bezerra Marinho Armado Fit, campeão nas pistas e na genética O garanhão do Aras Niran Easy Jack Diego, a campeã do Aras EGR E Butinas Dom Diego, eu uso o Dom Diego A vaquejada usa Dom Diego Aos 60 anos, Bofi é um vaqueiro que tem história, muita história na vaquejada Deixou de correr, mas não deixou o esporte Cria e cria com qualidade Os filhos, ou um filho, ainda está na vaquejada, correndo Doutor Rafael é referência aqui na região como médico E procura o seu espaço na vaquejada como vaqueiro É a história de Bofi que você vai conhecer agora no quadro Minha história na vaquejada Bonfim, eu começo perguntando para o vaqueiro o nome completo dele de batismo Francisco do Bonfim Medeiros Com que idade você está hoje? Eu tenho 60 anos Você é natural em março Em março agora, né? Você é natural daqui mesmo? De Presidente Dutra, no Maranhão É? É, a cidade de Presidente Dutra Já é casado há quanto tempo? Há 31 anos Quantos filhos? Três Doutor Rafael, doutor André e doutor João Vitor Tudo formado com a vaquejada? Tudo na costa do cavalo Tudo isso que me proporcionou foi o cavalo Vamos começar a contar a tua história então Com que idade você começou na vaquejada? Eu comecei a primeira corrida que eu corri, eu tinha 18 anos E como é que foi o resultado dessa corrida? Eu rachei o primeiro lugar com a equipe de Santa Inês Que no tempo eu era de Presidente Dutra A equipe de Santa Inês era o auge da vaquejada no Maranhão E nós rachamos um carro para seis A sexta-feira era a sua? Era, não A minha senha era a senha de número seis Mas era uma senha despercebida Que quando chamaram para rachar Aí foi que perceberam que eu estava dentro Mas aí não tinha mais jeito Já tinham rachado Vamos falar de prêmio O que você já ganhou na vaquejada de carro, de moto, de dinheiro? Dá para mensurar? Eu ganhei um carro só Ganhei uns três ou quatro rachados Nunca tirei moto Mas o que eu ganhei em dinheiro Deu para mim fazer a minha vida Hoje você tem um pequeno Aras Aqui em Santa Inês Aliás, dizem que o que importa não é o tamanho da gaiola Mas a qualidade dos pássaros que se cria nela Os seus passarinhos aqui parecem que é de muita qualidade, né? Mas a gaiola é boa também A gaiola é dentro da rua Não, mas é realmente A gaiola é pintada de dourado É, com certeza Fala do que você está criando hoje aqui Eu tenho umas éguas puras Uma meia dúzia de égua pura E umas vaquinhas de leite E vivo a minha vida Hoje sossegado Não dependo de ninguém para nada Dá para me sobreviver Do que eu ganhei ainda E assim eu vivo Bom, vamos falar de vaquejada A primeira grande vaquejada que você ganhou Depois dessa de Santa Inês Onde era a referência Aquela vaquejada que marcou você definitivamente Que você nunca esquece O que marcou a minha vida Foi uma corrida em Presidente Dutra Em homenagem a um amigo nosso que morreu E a gente fiz Eu e outros amigos fizemos uma vaquejada E o prêmio era um Fusca velho E eu fui correr para a viúva E ganhei esse Fusca E dei a ela de novo Então essa vaquejada foi uma vaquejada Que marcou a minha vida, sim Porque a gente estava fazendo uma homenagem E essa homenagem foi Foi, como se diz Ela foi Foi um sucesso Compramos uma casa para ela Pagamos o caixão E fizemos diversas coisas boas Que isso aí ficou marcado na minha vida Para o resto da minha vida A vaquejada ajudou você a fazer um bem Com certeza A vaquejada me proporcionou Muita coisa boa Bom, e aquela vaquejada que você vai Aí está com duas, três senhas batidas Quatro senhas batidas Aí na hora da disputa O cavalo olha para você E fala assim Não, hoje não é seu dia não Não quero correr a disputa E é um zero atrás do outro Você se lembra dessa? Nilce, a história é assim Eu fui correr para o seu Sálvio De Zé Doca E eu corri três corridas consecutivas No mesmo cavalo ganhando E cheguei em Garapé Grande E peguei sete zeros Por quê? Porque no tempo era seis boi E o total geral deu os sete zero Então foi aquela vaquejada Essa aqui você não gosta muito de se lembrar não Eu não quero me lembrar dela mais nunca Porque foi sete zero Foi seis boi Que eram os seis boi Que antigamente eram seis boi na corrida E o total geral deu os sete zero Essa eu não quero me lembrar mais nunca Os amigos da vaquejada Aquele que chegava só no seu caminhão Na hora do almoço Na hora da janta Na hora que você estava assando uma carne Na hora que você estava se preparando Para relaxar e tomar uma Mas aquele amigo aparecia nessa hora E quando ele não aparecia Você sentia falta? Essa pessoa é o François Uma pessoa que já até Deus levou Mas ele é muito meu amigo E ele mora no meu coração E qual foi o amigo que mais lhe deu trabalho na vaquejada? Ah, tem muitos Um tal Zé Preá Zé Preá era demais Tem outro? Não, assim O Zé Preá era o mais complicado Era o que perturbava Perturbava bastante Nilce, eu queria lembrar Eu fui um cara que eu corri para poucas pessoas Eu corri para seu paizinho Que é uma pessoa que Não era um patrão Era um pai Adolfo Queiroga Essas pessoas eu não posso Deixar de me esquecer dele Do cavalo, do Costa Do Ema, do Adolfo Queiroga Do Costa, do seu paizinho E Zé Canela Engraça Aranha Foi três pessoas Só que eu corri No período da minha vida Quase toda Foi para essas três pessoas Conversando com você aqui outro dia Você me disse que teve dois momentos Do Bonfim Vaqueiro Antes e depois do casamento Depois do casamento O Bonfim se assentou mais? Parou Parou, parou Parou no tempo Assim Para a família Logo em seguida Veio meu primeiro filho E eu tive que lutar Para dar uma boa vida a ele É Você formou três sírios Na vaquejada Um médico Um médico Um advogado E um engenheiro civil Tudo por conta do cavalo O cavalo me proporcionou Pôde me proporcionar isso Por isso eu botei o joelho No chão um dia E disse Eu não bebo mais cachaça Mas não largo o cavalo Pois é Eu estou mostrando aqui Uma pista de vaquejada Que você fez Aliás Eu não sei porque danado Não está tendo vaquejada Nessa pista Porque ela é maravilhosa Eu estou mostrando As suas baias Aqui também Um take aberto Que o meu amigo Ranieri Está fazendo Por que você resolveu Fazer a pista Mas não quer fazer a vaquejada Nilson A vaquejada Ela tem pessoas boas E pessoas não gratas Eu sou um cara Que eu sou muito verdadeiro Então tem pessoas Para mim fazer uma vaquejada Eu tenho que abrir A porta da minha casa Para todo mundo E eu não gosto De abrir a porta da minha casa Para todo mundo não Você acha que uma ou outra pessoa Pode agir de forma desrespeitosa Por estar aqui Por influência do Alvaro E eu não vou aceitar E eu não vou aceitar Então você usa essa pista maravilhosa Só para me brincar Eu e meu filho E uma meia dúzia de amigos Eu soube que tem dia aqui Que os amigos vêm Açam a carne É, é, é Come um hambúrguer Meu filho ou outro faz hambúrguer Um come hambúrguer Aí um compra uma carne Outro compra um refrigerante Tem uns que compram a cachaça Mas sabe, beber Que eu não gosto Pois é, mas... A placa do cigarro Está ali para ninguém fumar Que eu não gosto De catinga de cigarro E aí eu vivo Mas você falou que o seu filho faz hambúrguer Não é assim Meu filho faz hambúrguer Ele faz o melhor hambúrguer da região Que é um hambúrguer que não é frito É assado É feito totalmente artesanal É, o pessoal gosta Eu não sou muito chegado Porque eu não gosto de hambúrguer Mas o pessoal que come gosta Eu aprovei Eu provei e aprovei Bom, agora fala um pouquinho Para a gente de família Hoje você é um cara Que está mais dedicado A seus animais aqui Evidentemente mais com foco na família A família é seu lastro Com certeza A minha esposa É uma pessoa que há 32 Mas há mais de 32 Porque 31 é de casado Mas tem uns 3 ou 4 anos de rolo para trás E é o esteio da nossa vida Essa mulher Então você admite que enrolou ela Por 3 anos até casar? Ela que me agarrou Não foi eu que agarrei ela não Ela me agarrou e segurou Bom, Fim Evidentemente que muita gente Está vendo a tua história agora Está te conhecendo agora E outras pessoas a gente conhece De muitos anos Deve ter aí um tratador Que está começando Que está começando a montar Uma criança que está em casa Influenciada pelo pai Pelo tio ou pelo irmão Que está querendo ir para a vaquejada Que conselho você daria Para esse jovem Que está querendo começar Na vida do cavalo como vaqueiro? Eu queria que ele seguisse os bons Não fosse para o lado da droga Não fosse para o lado da cachaça E se dedique ao cavalo Que o cavalo tem muita coisa boa Para proporcionar para todo mundo Queria agradecer a você pela sua história Agradecer a você por essa entrevista E certamente, Bom Fim Não dá para escrever a história da vaquejada Se não botar ali Bem, mesmo que seja no cantinho do livro Bom Fim faz parte da história da vaquejada Obrigado por tudo que você fez E que ainda continua fazendo Obrigado Nilson Por me dar essa oportunidade De falar o que eu sinto O que eu penso Aqui não tem corte Não tem nada que você me pediu Para me dizer Que eu não tinha vontade de dizer Eu estou abrindo meu coração Para dizer tudo o que eu sinto Da vaquejada Olha, eu espero que você tenha gostado Muito da história aqui do meu amigo Bom Fim E você está convidado a se inscrever No nosso canal Acionar o sininho E fazer um comentário aqui Primeiro o que você achou dessa entrevista E depois Qual é o próximo vaqueiro Que você quer ver aqui no quadro A gente vai atrás dele para entrevistar Só para você, viu? Até a próxima